Delegado Leonardo de Castro Cardoso, diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF. Deflagramos na manhã de hoje a Operação Nexon com o cumprimento de medidas judiciais no Distrito Federal e em Santa Catarina. Cumprimos cinco mandados de busca e apreensão e teríamos dois mandados de prisão para cumprir. Um deles foi cumprido, quanto principal investigado, e o outro encontra-se pendente, vez que o indivíduo está foragido do Distrito Federal, e também responde, também está condenado por um homicídio, realizado na cidade de Planaltina, aqui no DF. Nas diligências de hoje, nós realizamos a apreensão de alguns objetos que serão importantes como meios de prova para a continuidade das investigações, principalmente os telefones celulares apreendidos. Então, nós conseguimos aprender os telefones do alvo principal de alguns dos comparsas. Esses telefones serão levados para a perícia para extração de dados. Isso provavelmente contribuirá para a investigação. Essa investigação vem sendo levada há sete meses pela Polícia Civil e é decorrência de outras investigações já deflagradas, tanto por nossa unidade, quanto por outra unidade da Polícia Civil no mês de janeiro desse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.